Vamos pro jogo, round pistol rolando, Napa, round pistol rolando, entrada pra V, tiros na Smokes do jogador SHZ, vai tentando disparar, o Danoko cai no meio da sequência de tiros, entrada sendo feita, caiu também o SHZ, vai descontando ali, tentando descontar o Aerial, tá bem machucado, tiro nas costas do Yel, derruba o jogador Aerial, falei dele e o tá cheio, aí mais um disparo do Yel pra cima do Zori, vai deixando o jogo tudo igual, 3 contra 3, a C4 tá no solo, tem o jogador no carro, caiu agora o Bolt na passagem, caiu também o Jamie, vai trocando tiros, tiros pra cima do carro, apenas um jogador vivo, é só o Yel com os dois jogadores e o Slowy, garanto. Olá guys, hoje estou apresentando o site CSGOWIN para vocês, um site bem top e confiável para vocês jogarem aqui, ele é um dos modos mais divertidos que eu gosto, que é simplesmente o modo Crash, basta entrar no site, fazer seu depósito, e escolher um dos múltiplos que você acha que ele vai crashar, e rapa o site todo, não esqueça de utilizar o link na descrição, e boa sorte a todos. Você ganha! Você ganha! Yel cravado pelo fundo, e que se pega o Tanoco, cai nas mãos do Tielo, 3 contra 2, o Bolt está bem próximo ao bombe, está sendo esportado, caiu ali nas mãos do Slowy, fica num 2 contra 2 agora, e tem que trabalhar, há tiros na smoke ali, Tielo, trocando carícias com o jogador adversário, está cravado atrás da caixa o jogador Slowy, provavelmente eles saibam que tem um AWP cravado no fundo, vai abrindo, não conecta o disparo, Yel, se reposiciona o jogador terrorista da equipe da Ravu, a abertura sendo feita, foi explotado, pega a eliminação, Slowy derruba o Tielo, está dentro do bombe, não sei se tem mais tempo, vai tentar se retirar o Yel, sobra sozinho o Slowy, isso já para cá, Yel faz a abertura, pega o primeiro, vai reposicionando o Tielo, pedrada para cima do Slowy, vem fazendo a entrada, a C4 está dropada, tem que se retirar, o Jamie pega o Bolt na rotação, então é sabido agora que tem mais gente por ali, o Zony cai nas mãos do Yel, fica sozinho, lá perto da C4, o jogador, caindo nas mãos do Tielo, sobra somente o Jamie, 30 segundos, 1 contra 3, agora, Jamie, é hora de você seguir a tradição do seu nome e fazer o Jeff Time. Fazer exatamente o Jamie Time, não parece, vamos ver se o Yel está ligado ali com a WP, para poder fazer a eliminação, olha só, ousado, abusado o Yel, hein amarelo? Usou, hein? Ele está aí, é ponto da MIBR, 6x1, né? Esse aqui é o Yel, que isso, ai, 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 a Elion, que que é isso? E olha só o avanço, rapidamente vai avançando pela varanda, Boltz pega o primeiro, sabe que tem mais gente que já passou, foi avisado, Boltz pega o segundo jogador, tem mais um pela varanda, tem jogador vindo pelo fundo, marca o fundo, pelo amor de Deus, marcou o fundo do SHZ, trocou o Boltz pelo Jamie, e agora, sobra sozinho, o último vivo, o último remanescente, é o X-Even, novamente, novamente, sobra ele vivo, e vamos ver como é que ele joga, né? Uma vez que o Danoco já está ali, só esperando o avanço do jogador, tem o Tielo que está vivo embaixo, sobe Danoco e ponto! Como que está esse fundo? Totalmente esbocado o Danoco, duas kills para ele, abre o terceiro jogador, esse HZ consegue pegar os ouro e mais cai nas mãos do Slowy, fica com dois jogadores vivos apenas, e olha só, o rapazinho que vem sempre pelas costas, olha onde já está, está na varanda, o Boltz tem, olha o Boltz tem, desconfia, o Boltz imagina que possa estar acontecendo isso, o Molotov, para cima dele, obriga a se reposicionar, e vem vindo pelo fundo, de fato, o jogador... O que é isso, Slowy? Está bugando o pulo aí? Aí nós temos um jogador no carro, o que é isso, o Tielo, ele consegue o Boltz, finaliza! É para B, é puxão para B, o aéreo caiu, caiu nas mãos do Tielo, troca de HS, mas o Tielo foi mais forte, vem na passagem para B, fica todo mundo cego, o aéreo cego, o jogador Danoco, pega o Tielo, mais boa inflação, tira o Tielo, mais forte do Boltz, dá muito dano, machuca bastante, isso, Tielo pegou fogo ali, agora olha o SHZ pelas costas, fazendo o Lurker, coisa que utilizaram muito bem, o HZ vem para as campiões, o SHZ, um contra um, Boltz e Xeven, não sabe se o Boltz passou, não sabe se o Boltz ficou, não faz ideia, ele sabe mais ou menos onde está o jogador, mas não sabe por onde vai vir, o Boltz está ali, o fade da Smoke Boltz, trocando tiros ali, mais uma flashbang para cima, nossa, muita flashbang, mesmo assim o Boltz consegue eliminação, a C4 vai sendo posta ao solo, são quatro jogadores vivos de cada lado, bomba plantada e olha o Tielo, o Tielo está ouvindo essa movimentação, vem avançando, ele pega o primeiro, pega o segundo e Boltz, vem para o bombe, a C4 vai sendo plantada, SHZ derruba seu adversário, Xeven, tenta agachar, derruba também o Jame, agora tem que tomar cuidado com essa rampa, caiu o Tielo, tem jogador que está ali, próximo ao bomb site, o Boltz pega o primeiro, o Boltz cai nas mãos do segundo jogador, ficam dois jogadores do MBR por ali, somente o Danorco, ele não consegue conectar o spray, obrigado, muito obrigado, pode falar na ponta, é difícil né, são dois jogadores vivos contra cinco, e já sabe todo mundo onde está, Boltz e SHZ com 100 jogadores, aumentações, toma muito o tiro SHZ, fica com 9 de HP, Molotov agora para controlar, e olha só, sempre tem um que vem pelas costas né, acho que o time do MBR já devia ter entendido o que está acontecendo, já devia ter percebido que um jogador sempre vem pelas costas, foi avistado o jogador SHZ, dois jogadores na marcação, marcação forte, o Ariel está em uma posição muito forte, vai pegando o primeiro abate para cima do jogador Liel, ficou cego ali na flecha do próprio coleguinha, caiu também Danorco, terceiro jogador tentando fazer a entrada por aqui, vai se reposicionando no Ariel, dá os disparos por ali, não conecta, agora sim vai tentando conectar, derruba o terceiro, que que é isso que vai aprontando o Ariel, quatro eliminações para ele, está aí, James, um segundo player para cá, faz a passagem pelo Bicima, dois jogadores por baixo, o play com isso, a mira descontrolada do, e aqui o MBR vem tentando buscar o contato, vem tentando achar o espaço, achar a brecha né, mas o time da Ravu não dá esse espaço até então para a MBR, está difícil de encontrar agora, a Yel fez a eliminação, foi trocado rapidamente na sequência, caiu também o Danorco, vai descendo o Boltz, ele vai tentar buscar aquela Alp, vai tomar SHZ, troca feita pelo Tielo, dois jogadores vivos, é um 3 contra 2, dá para sonhar, dá para trabalhar, dá para imaginar, vem abrindo aos poucos, o Boltz olha um pouco para as costas, não encontra ninguém, não tem ninguém por ali né, e a C4 está com Boltz, ainda olha como é fria essa equipe da Ravu, olha o timing, o que é isso, o jogador abriu exatamente, quando o brasileiro Tielo tirou a mira dali, foi exatamente no momento em que virou a mira, abriu o jogador da Ravu, e garante assim, provavelmente o sexto ponto né, vai ter que fazer um milagre o Boltz aqui, ele tem a C4, mas o tempo não o ajuda né, é muito pouco tempo, olha o Boltz, garante eliminação, vai para o plant da C4, vai pôr no chão, vai pôr no chão, põe no chão, põe no chão a bomba, agora é o jogador que está no bombeiro, que é o problema, o problema é o jogador que vem pelas costas, não tem muito o que fazer, garante o tante, nesse mapa, e aí ó, olha só a passagem feita pelos jogadores da MBR, vem rapidamente, o primeiro já feita a eliminação, cai também o dore, passagem feita Tielo derruba o aéreo, e essa explosão agora funcionou um pouco melhor, tem o domínio do bombe, 5 contra 2, o Slowey está ali, pela região do fundo né, do escuro, e vai se retirando, o outro jogador que estava abaixo do céu, ele estava agora no bombe antigo, está bem posicionado o jogador Slowey, ele pode fazer estrago com esse posicionamento dele, está bem postado por ali, ninguém ainda imagina esse posicionamento, ele vai avançando, pode pegar os jogadores de lado, alguém precisa imaginar isso, e o Tielo imaginou, está aí, garante a eliminação, e o primeiro ponto, vai chegando Napa, tomou o disparo do M, vai fazer o que sabe de melhor, não, porque o Tielo com mais, custe pelo fundo, tiro, tiros na Slowake, vai tentando avançar, segue o jogador, troca feita agora sim, X7, pegou o primeiro, o Slowey já foi treinado na sequência, e aí fica o Brasileiro, que está ali pelo meio Tielo, não consegue encontrar ninguém, o Danoco vem vindo aqui para a região do B, tem que tomar cuidado, é muito difícil de adentrar nessa região, caiu o aéreo, tiros rolando por ali, cai dentro do bombe, tem o time que está dentro do bombe, Danoco consegue os disparos, efetua essa eliminação, vai avançando um pouco mais, dois jogadores vivos apenas da equipe da Ravuz, dois jogadores de Alpe, então é só trabalhar direito que pega, tá, onde está ele, que isso, eu achei que ele ia acertar, eu achei que ele ia acertar, três contra um, e o Danoco está chamando a atenção lá para B, porém, a C4 já está na A, Molotov feito agora ali na passagem, dentro, avanço, ele vai, é ousado o jogador Zori, ele vai para cima, tenta o disparo, consegue o primeiro, para cima do Tielo, dois contra um ainda, dois jogadores vivos da LVR, vem, Pontes e consegue o ponto, 8 a 3, aí vocês vem com o meu coração, aqui o Slow, e a Vega, o Danoco, que isso, SHZ, um direto, um jab no rosto do jogador, adversário, passagem feita pelo fundo por ali, e Elfica cravado, está também cravado o Zori de Alpe por ali, abre a Arial, abre a Arial, vai abrindo por ali, tenta abrir, não conecta agora, pegou o Tielo, caiu nas mãos do Elf, Boltz derruba também o X7, a C4, vai procurando o seu, vai procurando subir para B, mas olha só, o Zori está pelo bombe antigo, está pelo bombe antigo, vai abrindo aos poucos o Elf, ele não entendeu que tem jogador por ali, clica na C4, são dois apenas, vivo, que isso, que isso que aponta o Zori, muito rápido, Boltz pega o primeiro, um contra um, Boltalha, contra a Jamie, Boltz se reposiciona, vai lá para o bombeiro, e vai esperar o clique, ele vai esperar o clique na C4, tem utilitária, só tem uma flashbang nas mãos, o jogador da Ravu, um contra um, round crucial, esse aqui, round muito importante, muito crucial, deixa ali a flashbang e Boltz, que restam, e vem para A, pelo que tudo indica, o jogador que está no bombeiro, é o Cello, está no bombeiro, ele não ouve nenhuma dessas, movimentações, porém, o avanço, já foi dado, já foi visto, sabem que os jogadores agora, vão vir para A, tem a certeza, de que são 35 segundos, que restam, Cello, vai abrindo, vai ficando próximo ali, a geladeira, o jogador da MIBR, vai avançando pelo apartamento, pode fazer muito estrago, pode pegar pelas costas, os jogadores da Ravu, avança o fundo pelo meio, cai o primeiro, nas mãos do Cello, Cello crava, ele esperando o segundo, conecta, não conecta, e eu, e Danoco, duas eliminações, a favor do time da MIBR, fica cravado pelo bombeiro, Zoro está chegando para cima dele, fica cravado ainda, e eu, consegue mais uma kill, vai para cima do último, tudo bom, do bombe, fica ali posicionado, cravado para trás, vai pegando o primeiro, C4 vai ser plantado, e pega o segundo, quase derruba o terceiro, cai também, um dos jogadores, o X7 nas mãos do Danoco, e agora, três contra dois, a C4 ainda não foi ao solo, fica na marcação, Danoco, muito inteligente, não vai para cima, espera, Danoco pega mais um, vem para cima Danoco, caramba, onde está o aéreo, está lá, recuado na ligação, vai ser pego de lado, não, SHZ salva seu companheiro, agora rápida para B, vem rapidamente para B, já passou por ali, HE do Boltz, vem lá para cima, vai machucar bastante, Boltz consegue duas eliminações, coloca muita vantagem, para a equipe brasileira, tem que trabalhar, agora esse é o de frente, e eu, pega o Zoro e cai também, e tem aquela MP9 na mão do Danoco, vamos torcer, para que se caso o Danoco avance, a gente consiga ganhar bastante formação, e quem sabe até mesmo, as necessárias, E aí o Jamie já estava esperando o Tchelo, ali no bombeiro, que consegue a eliminação para cima do brasileiro, sai bem machucado, mas garante a vantagem para a sua equipe, e agora trabalhando novamente, mais um jogador pelo bombeiro por ali, quem é que está ali é o Danoco, o Danoco está por ali agora, três jogadores vindo pelo fundo, scout do IEL, posicionada para a ligação, padrão, faz essa marcação, avança B cima, e aí já tem informação de que é todo mundo para A, esse avanço da parte do B, cima ali por parte dos jogadores da MIBR, já mostra que vem todo um trabalho aqui pelo fundo, vai ali aos poucos, Zoro, olha como crava a mira do Zoro, e o Boltz pega o dele, vai se reposicionando, e o IEL está dentro do bombe, está sozinho por ali, cai na mira do jogador da equipe da Havu, e agora o Boltz tem um trabalho muito, mas muito difícil, três contra um, eles sabiam que ele estava lá para ver, ele pegou um adversário por ali, ele não tem defuso, ele tem que ser rápido, para piorar ele tem que ser rápido, passa pela smoke, cai na mira do jogador da Havu, o ponto e o mapa, e a partida ficam para a conta dos finlandeses, 2x0 a MIBR, não consegue a vitória, leva a melhor equipe da Havu.